Tá, nonos anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vamos para mais uma semana de estudos de ciências. Essa semana, nós vamos ver um pouquinho do capítulo 10 da apostila universitária, desculpa, número 2, na página 27. Como fica a nossa geografia? Então, vamos no aquecendo. 27 de maio, dia nacional da Mata Atlântica. Aí, nós vemos outros. SOS Mata Atlântica, dia do Cerrado, 11 de setembro. 28 de abril, dia nacional da Caatinga. Aí, observando essas imagens e essas datas, que conclusão você pode tirar? Vocês vão chegar a uma conclusão e com as palavras de vocês, vocês vão responder para mim o aquecendo. E aí, pensando nisso, eu queria que vocês listassem pelo menos três medidas para preservar os biomas brasileiros. Quais são as medidas que podem ser tomadas para preservar os nossos biomas? Aí, na página seguinte, nós vamos ver um pouquinho. Não vamos à obra, vamos continuar. O documento Perspectiva para o Meio Ambiente Global, elaborado por 1.100 cientistas e divulgado pela Organização das Nações Unidas, ONU, em maio de 2002, prevê que a Terra será devastada em 30 anos. 70% das superfícies do nosso planeta estaria destruída em 2032, segundo o documento da ONU. Muitas espécies estariam extintas, a água cada vez mais escassa e a sociedade humana em verdadeiro colapso, a menos que mudemos de atitude em relação ao nosso planeta, a nossa casa, antes que Gaia, a Terra, reaja contra os seres humanos, seus principais depredadores. Após a elaboração desse documento, outras convenções e conferências foram realizadas para avaliar as perspectivas, porém não ocorreram grandes avanços e ele permanece em atingir seus objetivos. Então, esse documento foi uma reunião e foi elaborado. Então, se continuar do jeito que está, esse desmatamento, queimadas, tudo isso que está sendo feito ao meio ambiente, pelo homem, o que nos espera em 2032? Então, eles reuniram tudo isso em um documento. Então, se as condições atuais de conservação do planeta forem mantidas, se isso que está acontecendo forem mantidas, o que nos espera em 2032? 70% das superfícies terrestres estarão sofrendo impacto severo causado por atividades humanas. 12% das espécies de pássaros do total mundial e 25% das espécies de mamíferos estarão ameaçadas de extinção. Boa parte do estoque pesqueiro estará reduzida pela poluição, contaminação e superexploração. Pelo menos 50% dos rios do mundo estarão improdutivos. A concentração de gás carbônico na atmosfera estará 65% maior. 60% a 80% dos seres vivos sentirão a falta de água fresca. Então, é isso que nos espera em 2032, se continuar essa destruição. Aí, nós vamos iniciar a destruição do Brasil. Uma das maiores armas para combater a devastação ambiental é a educação e ecologia. Conhecendo a existência dos problemas e suas graves consequências, poderemos atuar na preservação dos grandes ecossistemas. Ecossistema é a perfeita interação entre o meio e os seres vivos. Então, o que significa ecossistema? É essa interação entre o meio ali em que eles vivem e os seres vivos, dali, daquele ambiente. Aí, nessa página, vocês podem ver o mapa do Brasil e onde estão concentrados os ecossistemas. Floresta Amazônica, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, Pampa. A floresta Amazônica, tá? Apesar de ser considerada a maior floresta tropical e com grande biodiversidade, a floresta amazônica apresentou um desmatamento de 2022, que chega a 700 mil quilômetros quadrados, correspondendo a 17% da cobertura original. Então, nós vamos ver em cada bioma aí, toda essa devastação que está ocorrendo com a atividade humana. O Cerrado, o Cerrado é uma das áreas que corre o maior risco do mundo, do qual restam apenas 20% da formação original. Olha, o Cerrado, só 20% da formação original ainda, tá? São 10 mil espécies de plantas, dos quais pouco mais de 40% são endêmicas, isto é, exclusivas do lugar, dali, do Cerrado. O Cerrado, o Pantanal, que aí vocês podem ver na foto os símbolos do Pantanal, o jacaré e o turiuiu, que são animais típicos dessa região, tá? Aí, a Caatinga, apesar da aridez dos ambientes e principalmente da escassez de água, na Caatinga a flora e a fauna são bem representadas e possuem um razoável número de espécies. Mais de 45% da sua formação original foi modificada, e assim como o Cerrado, a Caatinga é um bioma que recebe menor proteção. Então, é onde menos protege. A Mata Atlântica, tá? Algum vocês já ouviram falar, já passaram por ela. Então, como o Cerrado, a Mata Atlântica é outra região que está em risco no mundo, tanto que resta apenas 7% das superfícies que existiam em 1500, tá? Então, aqui a distribuição da Mata Atlântica, dá para vocês verem como está agora. As matas ou florestas em torno de nascentes protegem os rios contra o assuramento e a poluição. O desmatamento nas margens dos rios promove o assuramento, uma vez que as chuvas arrastam materiais da margem para as águas. Isso vem comprometendo a qualidade da água no estado de São Paulo. E aí nós vamos ver o Pampa, tá? O Pampa tem mais da metade da sua área desmatada. Então, os Pampas, mais da metade já foi desmatada. A criação de gado tem proporcionado o desaparecimento de parte dessa vegetação. Então, cria-se muito gado nesse bioma e mais da metade já foi desmatada para isso. Então, na figura de vocês, dá para vocês perceberem que as regiões claras que está revelando todo o desmatamento que ocorreu de 1500 para cá. E aí nós vamos falar um pouquinho do manejo sustentável. Há muito tempo, no Brasil e no mundo, são cortados milhões de metros cúbicos de madeira, mas de florestas nativas e não de estoques reguladores, que são reservas cultivadas exatamente para isso. O corte predatório deve ser substituído pelo manejo sustentável, do mesmo modo que se faz com alguns animais, que são criados em cativeiro para o abate. O Conselho de Manejo Florestal criou um certificado com esta sigla e para obtê-lo é fundamental proceder assim. Divide-se uma floresta em 30 partes e se explora apenas uma por ano. Essa primeira parte será submetida novamente ao extrativismo só depois do 30º ano. Então, isso que é o manejo sustentável. Uma grande fábrica de materiais escolares cultiva uma plantação de pinheiro só para isso. Fábricas de imóveis já estão lançando peças certificadas e até o papel será produzido a partir de florestas sobre manejo. Então, aqui nós falamos um pouquinho dos biomas brasileiros, como está a situação desses biomas, e se não tomar uma atitude já, esses biomas vão acabar daqui a pouco sendo extintos, várias espécies, tá? As atividades que vocês irão fazer para mim. A número 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 7. Eu vou colocar para vocês no bilhetinho, tá? E aí a correção, eu vou colocar as folhas de correção na semana posterior à avaliação que vocês irão buscar na segunda-feira na escola, tá? Então, tchau, fiquem com Deus!